Olá pessoal bom dia então vamos ao nosso boletim do dia vinte de setembro de dois mil e dezenove o hospital DF estar informa que o senhor presidente da república Jair Messias Bolsonaro foi submetido a avaliação médica multiprofissional na manhã desta sexta-feira vinte presidente encontra-se a quatro dias da auto hospitalar em excelentes condições clínicos cirúrgicas tendo sido liberado para dieta leve programada reavaliação em sete dias nosso presidente está pronto para o combate com a viagem assegurada a nova iorque no próximo dia vinte e três dito isso melhor dizendo e seria uma falha minha não citar a equipe médica tão importante tão responsável nesse processo ao meu lado o doutor Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo que é o cirurgião-chefe e o capitão da equipe doutor Leandro Etienic clínico e cardiologista doutor Guilherme Vila responsável técnico e diretor-geral do hospital DF estar este aqui de Brasília o doutor Ricardo Peixoto Camarinha que é o médico da presidência da república e o doutor Regis Ramos médico cirurgião dito isso colocamos-nos à disposição de vocês para eventuais perguntas tudo bem Gabriela Gabriela Estenic aqui da CBN tudo bem Gabriela tudo bem quais foram os exames feitos pelo presidente se puder fazer uma avaliação rápida desses do resultado desses exames o doutor Macedo vai aclarar foram feitos exames laboratoriais que se verificaram normais foi feito um raio x do tórax que mostra uma expansão pulmonar adequada sem aqueles vestígio de atelectasia que havia na semana passada e um raio x simples de abdômen que revelou um desaparecimento daquela distensão gasosa que ele teve durante o período pós-operatório a semana passada o abdômen agora está sem distensão e as alças intestinais funcionando normalmente doutor por favor é doutor é existe que tipo de vamos lá é que tipo de risco ou precaução deve tomar o presidente aí numa viagem tão longa quanto Brasília Nova York agora que ele vai né enfrentar dia 23 o risco é sempre um risco vascular um risco de veias mas ele está com meia elástica protegido ele toma todo dia uma injeção de anticoagulante vai tomar durante a viagem e foi orientado que durante a viagem não permaneça muito tempo sentado caminha um pouco no avião e fique o maior parte do tempo deitado na cama que tem a disposição dele na viagem então quer dizer é mais uma disposição é mais uma um cuidado e uma vamos assim e uma atenção a parte de circulação venosa depois de uma grande cirurgia e tendo-se uma viagem de avião pela frente doutor bom dia há umas imagens que circularam aí eu pediria gentileza os senhores jornalistas que mantivessem o padrão e se apresentassem para favorecer a nós que aqui nos encontramos e também para o público tá obrigado bom dia vitor boiadian tv globo a gente a gente viu umas imagens em que parecia que o tratamento ele vai ter que continuar tem alguma recomendação de pós de enfim ainda permanecer com cuidados pós-operatórios ou tudo está superado o colete é um colete que se usa para melhorar o restabelecimento de uma cirurgia de citílio não é bem um colete o doutor regis nosso colega que orientou a colocação é mais uma um efeito protetor é como se fosse uma faixa protetora que pega todo o abdômen e parte do tórax vai continuar usando até segunda ordem então dito isto eu quero mais uma vez referendar os agradecimentos o doutor maceiro tá tá lembrando-me sobre esclarecimentos com relação à dieta então vamos retomar com ele ele saiu do hospital com uma dieta cremosa que aquela dieta como se fosse papinha de criança hoje devido ao fato de não haver mais distensão abdominal ele passa por uma dieta leve que consiste em arroz purê de batata legumes um pouquinho de filé mião grelhado quer dizer mais uma dieta é um pouco mais evoluída que dá mais liberdade a ele mais vamos assim autonomia a ele durante uma viagem porque a dieta cremosa ela é pouco calórica essa é um pouco mais calórica vai facilitar as condições dele durante a viagem só uma pergunta com licença luciana amaral repórter do ol é gostaria de saber o custo dos exames da passagem do presidente aqui e do da viagem dos senhores de são paulo pra cá foi pago pela presidência esses detalhes administrativos eu pediria luciana que você enviasse ao a chefia de gabinete da presidência naquilo que toca o presidente e a rede dor naquilo que toca o hospital é porta-voz é doutor eu queria fazer uma pergunta é ricardo dela coleta da folha de são paulo é eu queria fazer uma pergunta ao porta-voz é não sobre a questão do estado clínico do presidente mas é que o governo ainda não se manifestou em relação ao a questão do líder do governo ontem o senador fernando bezerra que foi alvo de uma operação da polícia federal e chegou a colocar o cargo à disposição é o presidente já avaliou essa situação o presidente vai aceitar é enfim vai tomar alguma atitude vai é já decidiu se vai tirá-lo da liderança ou ele vai permanecer lá muito obrigado eu que agradeço o presidente neste momento não comentará os fatos relativos a essa operação que você é nos avançou ele tem o foco direcionado exclusivamente aí da nova york onde ele vai como eu já disse a anteriormente vai fortalecer a posição do brasil perante o assembleia geral das nações unidas vai falar com o coração como ele ontem mesmo ratificou por meio da live vai apresentar as questões ambientais enfim presidente hoje tem foco o foco é nova york nova york é importante para o nosso país para o nosso estado para a nossa sociedade essa é uma questão é que ele vai abordar se assim o considerar no retorno da viagem bom dia porta voz raquel porto alegre da globo news eu gostaria que o senhor só esclarecer se o senhor falou em sete dias para o retorno do presidente para uma nova avaliação é será que também avaliação similar a essa de hoje o que está previsto para daqui a sete dias por favor a realização apenas de exames quer dizer provavelmente a gente não viria aqui na semana que vem mas o doutor ricardo camarinha que é o médico da presidência já está alinhado conosco para refazer exames quinta-feira que vem inclusive para verificar a recuperação dele tendo em vista uma viagem longa que ele vai fazer aqui mesmo ele iria fazer os exames aqui quinta que vem e ele passa para nós os exames a gente verifica se a gente tem que presencialmente avaliar o presidente então finalmente muito obrigado pela presença de vocês pelo acompanhamento da situação clínico-médica do nosso presidente e mais uma vez eu quero agradecer a rede dor por meio do doutor macedo que é o capitão desta equipe pela espetacular recuperação do nosso presidente deixando pronto para entrar no campo como dos titulares se não o capitão da equipe maior do governo do brasil obrigado para vocês paz e bem muito obrigado e carro camarinha camarinha